Reflexo Este é o tema do Devocional aqui de hoje Eu sou o Pastor Guilherme E eu quero fazer um convite especial A você que está participando aqui conosco hoje Para que você interaja aqui com as nossas publicações E ao terminar este vídeo Você sentir que este conteúdo tocou em você Foi de bênção para você Você possa nos ajudar deixando o seu comentário Deixando aí o seu curtir também E pedimos isto porque isto gera mais engajamento Fazendo com que estas publicações Também apareçam para outras pessoas Que não estão aqui nos acompanhando no momento E quem sabe através disto Outras pessoas venham também A ouvir da gloriosa Palavra de Deus Nosso intento é isto É levar a Palavra adiante Não temos ambição de crescermos em números Nada disso Mas é apenas para facilitar Que esta mensagem também chegue a mais pessoas Pois bem Eu espero que você tenha tido Uma boa noite de descanso Um bom repouso E esteja pronto Para enfrentar os desafios deste dia E deste restante de mês que temos Eu espero que a graça A bondade E a misericórdia do Senhor Façam parte do seu dia aqui Olha, eu quero convidar você Para olhar uma escritura Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 Que diz Estou crucificado com Cristo Já não sou eu que vivo Mas Cristo que vive em mim Que ponto maravilhoso Chegar a poder fazer esta declaração Olha, Cristo que vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Pois bem, meus irmãos Nós sabemos que devemos a todo custo E a todo tempo Imitar esta fé que uma vez foi dada aos santos Esta fé que norteou Que guiou toda a igreja primitiva Ora, nós olhamos para o passado E vemos grandes feitos do Senhor Lá naqueles dias Nos maravilhamos do agir do Senhor Naqueles dias E hoje eu preciso parar aqui E dizer para você uma coisa Que o Deus do passado É o mesmo Deus de agora E como no passado A igreja para ser abençoada por Deus Ela seguia os passos do Senhor Nós, hoje também Carecemos de fazer a mesma coisa De seguir seus passos De cumprir com aquilo que está escrito na palavra De vivermos o Evangelho Como o Evangelho é Ora, isto vai gerar Porque quando você para E começa a viver o que está escrito na Bíblia Você passa a ser como aquele que escreveu a Bíblia Vamos pensar que o nosso bom Senhor e Salvador Deixou para nós um guia do que fazer De como fazer E de quando fazer Todas as instruções necessárias Para que você seja realmente Um fiel filho de Deus Está ali contido na sua Bíblia Sagrada Nas palavras eternas do Senhor Quando você começa a ler E a absorver o conteúdo da palavra Você vai adquirindo características também Daquele que escreveu É muito comum as pessoas aqui no natural Agora, deixe a Bíblia um pouco de lado E vá para o lado natural aí da escrita As pessoas é comum ao ler um certo texto Eles dizerem Olha, isto daqui é o gênero de tal escritor Ele consegue colocar a sua assinatura Nas suas obras aqui E somente Mesmo que eu não veja o título Ou mesmo que eu não veja quem é o escritor Mas pelo contexto Pela forma como esta obra foi escrita Eu sei que ela pertence a tal e tal escritor Agora volte para a Bíblia E saiba que Cristo deixou também Uma assinatura em todo o conteúdo bíblico Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse E você encontra Deus deixando uma mensagem para nós É Ele naquelas páginas É Ele naqueles capítulos É Ele em cada versículo desta Bíblia Falando comigo e com você Deixando uma assinatura Que quando você vai lendo Você vai absorvendo isto para você Você vai pegando também Grande parte daquela unção Daquele aprendizado Daquele ensinamento E trazendo para a sua vida A ponto de chegar no momento O irmão Brana em uma mensagem Em uma pregação que ele fez Por exemplo Ele chegou a dizer Nós nos tornamos assim A noiva palavra Uma igreja Um povo Que está tão assim Mergulhado na Bíblia Que ele se torna Um reflexo da própria Bíblia Ele se torna a própria palavra Caminha tanto com Deus Que você vai se enchendo Tanto dele A ponto dele vir e fazer morada em você Olha irmão A igreja primitiva Os apóstolos e profetas Todos estes homens Andaram tão frente a frente com Deus Assim tão aproximados do Senhor Que as pessoas viam eles Como até mesmo homens especiais Mesmo que nenhum deles Puxou isto para si Nenhum deles tinha esta ambição Mas a aproximação Que eles tiveram a Deus Era tamanha Você pode pegar o exemplo De Moisés Lá no Velho Testamento Que subindo ao monte E estando ali próximo do Senhor Naquele período De aproximadamente 40 dias Não me falha a memória agora Você vê que Quando ele desce do monte As pessoas não conseguiam Olhar para ele Não conseguiam encará-lo Tamanha unção E glória Que estava sobre ele Por ele estar tão próximo Do nosso bom Deus Então pare um pouquinho E pense assim Qual é o reflexo Que reina em mim agora Se eu olho para a Bíblia Se eu me aproximo da Bíblia Eu tenho um reflexo da Bíblia Mas se eu estou caminhando lá fora Olhando para as coisas de fora Vivendo aquilo que o mundo dá Qual é o reflexo Que está sendo aplicado em mim De um homem cheio de vícios De um homem fracassado De um homem debilitado Ou de um homem espiritual Que busca a todo tempo Viver a palavra O que as pessoas veem Refletindo em você Quando elas analisam a sua vida O que elas estão enxergando Na mensagem a ele Ouvi que o irmão Brana Pregou no dia 12 de julho De 1960 Apenas no parágrafo 127 Apenas uma parte aqui Que me chamou a atenção Ele diz assim Os velhos batedores de ouro Lá do passado Antigamente Com pouquíssimas ferramentas Sem muita condição Vocês sabem como que ele fazia Para saber se o ouro Era realmente bom Eles tomavam aquele ouro E iam batendo naquele ouro Tirando as impurezas Viravam e batiam Até tirar toda a impureza dele Vocês sabem como eles sabiam Quando a impureza já não estava mais ali Quando eles viam Seu próprio reflexo Naquele pedaço de ouro Então eles sabiam que toda a pirita O ouro falso As impurezas Os demais minérios ali Haviam saído E as coisas que já As coisas impuras Já não estavam mais ali Então era possível ver um reflexo claro Quando nós conseguimos nos aproximar do Senhor E pedir a ele Buscar por ele A ponto dele vir trabalhar em nós Porque é necessário Antes de refletir Cristo nas nossas vidas É necessário tirarmos muita sujeira Que está aí em nossos corações Muitas mágoas Muitas decepções que carregamos Angústias que carregamos Sabe? Ira que carregamos de um para com o outro E entre familiares E no trabalho E em tantos lugares Nós vamos carregando um monte de cargas Irmão Que está impedindo Cristo De refletir o seu Espírito Santo Em nossas vidas Mas quando você vai se aproximando dele E vai deixando ele trabalhar em você Ele vai arrancando a vaidade Ele vai arrancando a sua ganância Ele vai arrancando as arrogâncias Ele vai arrancando o seu pensamento A sua razão De que você é alguma coisa De que você é o grande O sabe tudo Ele vai tirando tudo isso E vai te mostrando Que você precisa dele na sua vida Que essas coisas que você julga ser tão grande Nada mais são do que impurezas Do que sujeira E que você precisa de muito mais do que isso Para continuar Eu estou aqui convidando você A deixar que o Espírito Santo Venha fazer esta obra de purificação em você Você não gostaria que ele tirasse de você Esse desejo que você tem pela bebida Pelo cigarro Pela vida errada Pelas coisas tortas desta vida Você não gostaria de se ver livre Desses vícios que prendem você hoje? Ora, Cristo pode fazer isso por você Ele pode limpar o teu coração Ele pode te afastar dessas más companhias Que estão te levando para a perdição E conduzir você assim Para algo muito maior Algo muito melhor Para uma companhia realmente importante Que fará você crescer Pare um pouquinho e pense Será que estas amizades que eu tenho comigo Estão me fazendo refletir Ou estão fazendo as pessoas Verem em mim um bom cidadão Quando as pessoas olham você Como é que elas encontram? Sabe? Como é que elas estão vendo você? Um homem que tem tudo para ser Bem sucedido na vida Ou um homem que tem tudo para ser Um fracasso da vida? Pare um pouquinho Pense Reflita Diga O que é que eu estou projetando Para as pessoas? Eu talvez pare você aí Você que é um pai de família Você que é uma mãe de família Reflita Qual é a mensagem Que eu estou deixando Para os meus filhos? Qual é a mensagem Que eu estou deixando Para a minha família? Você está transmitindo Segurança para a tua família? Segurança para os teus pais? Segurança para os teus filhos? Ou você está instável Sabe? Refletindo coisas erradas E eles tendo uma imagem Totalmente distorcida de você Então é hora de pararmos De pensarmos E quando você fizer isso Parar Analisar Pensar Abrir a sua bíblia E orar Você vai ver Que a melhor coisa Que você pode fazer É desejar ter Cristo Aí no teu coração Espero que este desejo Seja real em tua vida E que neste dia De hoje em diante Você pense mais sobre isso Pense mais no que você está Refletindo nas pessoas Eu gosto sempre de dizer isso Qual é o legado Que você está deixando De um homem corajoso De um homem de fé De um homem que persiste No caminho do Senhor Ou de um homem Que está entregue A toda sorte De problemas Que faz a família sofrer O lar sofrer Toda casa sofrer A mulher que faz Toda casa sofrer A mãe sofrer A família sofrer Qual é a pessoa Que você quer ser Essa pessoa está sendo Moldada Todos os dias Hoje você está Lapidando A pessoa Que você quer ser Amanhã E eu espero Que você esteja Escolhendo Cristo na tua vida Todos os dias Da tua vida Espero que este Seja o teu desejo Refletir Um caráter cristão Na sua vida Amém Vamos orar Amado E eterno Deus Pai bendito É uma mensagem Curta Refletivas É para nós Refletirmos Senhor Mas eu creio Que é algo Necessário Para nós Pararmos um pouco E pensarmos O que é que nós Estamos deixando Qual é o recado Que nós estamos Transmitindo Para as pessoas E Senhor Se a nossa análise Apontar um resultado Negativo Senhor Nos ajude A mudar o quadro Nos ajude A rever Aonde estamos errando E nos ajude A fazer certo Daqui para frente Este é o meu desejo Senhor E a minha oração Peço também A ti Que tu visite Tantos lares Que tem sofrido Com enfermidades Com problemas Aqui em nossa região Onde esta doença Da dengue Está atacando Tantos lares Tantas famílias Tantas crianças Pai bendito Tenha misericórdia E alcance Senhor E cura E liberta Estas pessoas Deste mal E que nós Possamos voltar A nossa vida Normal Novamente Pai bendito Que a graça A bondade E a misericórdia Do Senhor Seja com todos E que este seja Um dia produtivo Para todos nós Seja um dia De resultados positivos De boas coisas Vindo até os nossos lares De notícias maravilhosas Seja um dia Seja um dia Ó Pai Em que possamos Engrandecer Mais e mais O Teu nome Pai bendito Eu peço Que a mão do Senhor Esteja sobre Cada uma Dessas famílias Que nos ouvem Nesse instante Que nos acompanham Que compartilham Esses devocionais Que levam adiante Que o Senhor Prospere os passos De todos eles Em nome de Jesus Eu peço isto a Ti Amém Senhor Amém Amém